Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu tô com um monte de encomenda aqui que chegou pra fazer unboxing, pra testar, inclusive vou estar trazendo pro canal aqui, se você gosta de informática já se inscreve aí que eu vou estar trazendo, vou deixar nos cards depois que eu tiver postado. Eu tô com essa encomendinha aqui, tô com mais encomendinha ali, então eu sempre tenho bastante coisa aqui que eu compro online. Então vou estar dando nesse vídeo aqui algumas dicas, quando vocês comprarem online, sempre estarem seguindo pra vocês evitarem um pouco de dor de cabeça caso vocês venham a ter algum problema com encomenda que chega quebrado, avariado, que não funciona. Isso pode acontecer, tá? Mesmo que você compre produto novo. Primeiro eu vou dar uma dica aqui pra produtos usados. A primeira coisa que eu recomendo que vocês façam é fazer isso que eu tô fazendo aqui, gravar, não precisa postar depois no canal de vocês, obviamente, mas que vocês deixem aí no privado mesmo. Vocês só vão registrar, porque aí se vocês tiverem algum problema, vocês vão ter mais uma forma de vocês provarem como que chegou e que chegou já daquela maneira. Tô com essa encomendinha aqui do Mercado Livre. Uma coisa que eu sempre faço quando eu compro coisa usada, principalmente, ou nova também, é chacoalhar antes de abrir pra ver se não tá solto dentro. Como é produto usado, a gente tem que ter uma cautela ainda maior, aí sim eu recomendo muito mais ainda que vocês gravem. No caso aqui é um processador, ele veio com cooler box, vou estar abrindo pra vocês verem. Então, pessoal, veio assim, o cooler separado, tá? Veio aqui com o plástico e bolha por cima. O processador mesmo em si veio numa caixinha, tipo uma caixinha de joia. Que lindo, cara! Do jeito que eu havia pedido pro vendedor, ele me enviou com dois isopores, ou na verdade são espumas, não sei, mas tipo um sanduíche pra evitar que forçasse os pinos. Uma coisa, quando vocês vão comprar, verifica bem aí se tem alguma coisa fora do lugar. No caso do processador é bom verificar se os pinos estão corretinhos. Inclusive vou dar o close aqui na câmera agora, pra verificar se não tem nenhum pino fora do lugar. Porque qualquer pino desse aqui fora do lugar, já não funcionaria o processador, ou alguma função pelo menos do processador em si. Se tiver qualquer pino torto aqui, se a caixa chegou, por exemplo, amassada e vocês mandarem as fotos da caixa e do produto, vocês entrando em contato ali com o Mercado Livre diretamente, vocês conseguem o reembolso. E assim como o vendedor também recebe o reembolso, porque provavelmente aí foi caso de problema no transporte, né? Só que por isso que é importante que a caixa esteja bem embalada. Porque se tiver mal embalado e tiver avariado o produto dentro, aí pode ser também a questão do vendedor, uma negligência, né? Esqueci de mostrar pra vocês, esse processador aqui é um Ryzen 5 2400G. Então veio tudo certinho, aparentemente. O que eu faço? Quando é uma peça usada assim nesse caso, eu já aproveito e já testo de cara, né? Já testo na sequência com a placa-mãe. Vou fazer na sequência aqui um unboxing da placa-mãe, que é nova, comprei na Terabyte. Também é bom sempre fazer o registro em vídeo, se você puder. Aqui é a A320, placa-mãe, simplesinha aí, mais de entrada. Vou colocar na bancada pra gente estar testando junto com o processador. E aí já tá montado, basicamente, o processador, tá? Que nem eu mostrei pra vocês, fiz um unboxing ali. E agora que vem a ticla de ouro, se chegou com algum pino torto, ou seja outro equipamento que for, com alguma avaria, não tente desentortar, não tente consertar. Por quê? A primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com a loja ou com o Mercado Livre, nesse caso aqui, que é um produto usado. Mandar as fotos, as evidências, porque se você provar que foi algum problema de transporte, né? Vamos dizer que o vendedor lá, a Leg, que ele mandou certinho, ele tem as provas lá. E você, com as provas aqui com o vídeo, com as fotos, você mostrar que chegou avariado, né? Em torto, então o Mercado Livre vai te dar o reembolso, mas você não pode tentar consertar ele, entendeu? Se você tentar desentortar pino, alguma coisa assim, você não tem como fazer a requisição do teu reembolso. Que daí ele vai dar como item modificado. Percebam que aqui ele tá bem rente e assentado certinho no soquete. Se os pinos estivessem incorretos, ou qualquer torturinha que tivesse, aí o processador não ia ficar correto, nem encaixar corretamente ali. Geralmente, pessoal, quando vocês colocarem um processador pela primeira vez, ou quando vocês trocarem o processador, é normal demorar um pouquinho mais pra inicializar. Ou, que nem no caso aqui tá ligando e desligando, o sistema da placa-mãe tá fazendo reconhecimento. E já entramos aqui na BIOS, ele tá reconhecendo já os 16GB, tá operando em 3200, será? O XMP já tá ativado automaticamente, engraçado. Essa placa-mãe tem uma BIOS aqui de frente, legal. E no caso, a maior preocupação nossa aqui é o processador, porque a placa-mãe, a gente acabou de fazer o unboxing, ela é nova. Não que ela não possa vir com defeito, também tem essa questão, né? Mas aí, por isso que é bom registrar sempre que possível, tá? Não é pra você gravar um vídeo de duas horas testando, mas pelo menos como chegou o produto, porque daí se porventura tiver um defeito, a hora que se for ligar, aí provavelmente tem alguma relação, né? O produto chegou de uma forma não adequada, então a gente faz uma correlação já que deve ter sido devido ao transporte. Funcionandinho agora, o sistema inicializou aqui, o Ryzen 5 2400G. Claro que agora tem que fazer todos aqueles testes, né? De stress, de funcionamento aí, testar com jogos, testar com softwares, né? De teste mesmo, que eu uso aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, deixa o comentário aí abaixo. Eu faço um vídeo só explicando tudo que vocês devem testar quando comprar um processador usado, tá? Aqui, no caso, tá tudo certinho a princípio, mas eu vou estar testando mais coisas. O áudio aqui tá funcionando, a rede, tudo isso está relacionado ao processador, beleza? Então é sempre bom a gente testar tudo certinho e registrar. Caso não esteja funcionando, a gente já grava ali um vídeo, tira a foto, ter tudo registradinho. Então, pessoal, tá ali testando já os equipamentos, tá tudo certinho, tá? Mas uma dica importante, quando comprar produto novo, pessoal, especialmente quando comprar produto novo, guarda a embalagem. No caso de algumas lojas, por exemplo, a Terabyte, Kabum também, mas principalmente Terabyte, Pichal, guarda essa embalagem, tá? Essa que vem junto com o produto, tá? E também não joga fora, tá? Guarda, pelo menos pelos sete dias que você tem de devolução. Ah, por qualquer motivo que você tenha, que devolver esse produto, fica bem mais fácil, mas essa caixinha aqui, todos os acessórios que você tiver dentro aqui, ó, guarda tudo isso aqui, tá? Papel ali, plástico antistático, tá? Tudo certinho, deixa guardadinho por sete dias, pelo menos. Você pode jogar pelo menos aquela embalagem externa. Agora, essas caixas é bom você guardar enquanto está na garantia, tá, pessoal? Porque o que acontece? Os fornecedores ou fabricantes vão pedir pra você enviar certinho aí na caixinha. Caso eles requisitem isso, você vai ter aí a caixa pra mandar pra uma garantia, eventualmente, se você precisar, beleza? Pessoal, se você for comprar produto novo, fica a dica aqui, ó, usem essa extensão aqui de navegador. É a cuponomia. Toda vez que você compra, no caso aqui, o Tonacabum, que é um site de hardware, mas funciona na maioria dos sites de produtos novos aí, que você vai comprar americanas, casas-baías, enfim, qualquer produto, cada site tem uma porcentagem de cashback. Você vai comprar, você ativa aqui o cashback e você recebe. Então, você vai ganhar. Tipo, você comprou, fez uma compra ali, deu mil reais. Você ganha ali o cashback, no caso da Kabum aqui, eu vou ganhar em 11 reais. Isso aí varia. Tem sites que pagam até mais, tá, pessoal? Americanas aqui, no caso, por exemplo, pagando 3,3% de cashback. Então, já é mais interessante ainda. E o dinheiro fica aqui na conta sua, tá? Então, depois de você acumular pelo menos 20 reais, você pode sacar. Então, é uma forma aí de você economizar, beleza? Cadastra aí. Eu vou deixar o link para vocês fazerem o cadastro. E deixa já no navegadorzinho ali pronto para você fazer a compra e já ganhar aquele descontinho, né, pessoal? Aqui, por exemplo, pessoal, estão vendo que eu comprei esse gabinete? Ele veio um pouco amassado. Então, aqui é de suma importância que quando eu for abrir, eu faço esse registro conforme eu expliquei para vocês desde o início aqui do vídeo, beleza? Inclusive, essa semana mesmo, comprei esse monitor HQ aqui, a caixa veio sem nenhuma embalagem. Ela veio assim e simplesmente ele veio com defeito. Vou mostrar o vídeo aí, as fotos. Ele veio com manchas na tela, provavelmente no transporte, tá? Então, foi... Mesmo com o vídeo, ainda estou tendo uma dor de cabeça com essa marca aqui, com esse vendedor, fornecedor, para poder devolver, tá? Eu não consegui devolver ainda porque eles são bem burocráticos, tá? Se fodeu! Aqui, no caso, eu fiz unboxing e já coloquei para ligar e testar na hora. Tudo ao vivo, sem cortes. Então, ali, é visto, né? Que já chegou com o defeito, beleza? Então, por isso que eu sempre recomendo comprar um produto novo, principalmente se for marketplace aí dessas grandes lojas, mas são fornecidos por parceiros, né? Por pequenos lojistas. Faz unboxing para mostrar como chegou o produto. Se vocês gostam desse conteúdo de hardware e informática em geral, não se esqueça de inscrever no canal. Aí tem um monte de coisa aí, unboxing, montagem de PC, testes aí para fazer e trazer para vocês. Então, se vocês curtem aí, se inscreve no canal. Pessoal, outra dica importante aqui é para o AliExpress, tá? Essas memórias aqui eu sempre compro no AliExpress porque, geralmente, tem um preço bem interessante. Sempre faz o vídeo quando comprar coisa do AliExpress e você receber, tá? Já recebi uma memória igual essa aqui que ela veio solta dentro desse plástico aqui, tá? Então, eu balançava, ela mexia bastante. O que aconteceu? Ela estava dando tela azul e como eu tinha o vídeo mostrando que ela chegou solta dentro da caixinha aqui, eu já mandei isso como prova, tá, pessoal? Então, ali no AliExpress você consegue colocar o upload do vídeo já diretamente na plataforma. Então, quando comprar coisa no AliExpress é muito importante você ter o vídeo, fotos, tudo que você tiver ali de provas para poder estar abrindo a reclamação e, claro, que tendo tudo isso fica fácil você ter causa ganha, tá? E você recebe o reembolso, beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiveram alguma experiência ruim ou boa com alguma loja e quiserem deixar aí nos comentários para nós termos uma referência e qualquer dúvida também eu estarei lendo aí e respondendo assim que possível. Esses unboxings eu estarei fazendo. O que eu achar mais interessante eu vou deixar o link para vocês aí também. Tem gabinete, tem alguns periféricos. Se eu achar interessante eu faço o vídeo aqui e deixo postadinho. Não deixe de acessar o canal aqui e se inscrever. Valeu? Até a próxima. Tchau.